Pacarana, um dos meus bichos favoritos. Por que é um dos favoritos? Porque é o Ronas. Ronas é um bichinho, um dos únicos roedores que gosta tanto de subir em árvores. E por isso ele desenvolveu uma habilidade incrível. Passa para o lado de cá. Essa habilidade dele é a de comer com uma só das mãos. Nenhum outro roedor tem isso. E por que a gente acha isso? Por que a gente desenvolveu essa teoria? Porque como ele sobe nas árvores muito, ele precisa se apoiar com uma mão e comer com a outra. Né, Ronas? O Ronas está curioso. Ele está cheirando um monte de coisa aqui, né?